Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar otimizando seu sistema. Talvez seu sistema esteja um pouco lento, é um pouco devagar, então com a otimização do sistema você pode estar acelerando um pouco seu sistema. Lembrando que para que seu sistema fique rápido, você tem que estar fazendo as configurações corretas de todo o seu sistema. Hoje nós vamos usar uma ferramenta que se encontra no painel de controle, para estar fazendo essa otimização. Lembrando que eu só uso 100% ferramentas próprias do sistema, e tem muita gente que gosta de usar ferramentas do terceiro, eu prefiro usar as ferramentas próprias do sistema. Aqui para quem não conhece, é o painel de controle onde se encontra todas as ferramentas de configuração do sistema. Esse sistema aqui é o Windows 10, mas eu tenho bastante ferramenta aqui do Windows 7, porque eu gosto muito do Windows 7. Beleza pessoal, aqui nós vamos usar a ferramenta de hoje, ferramentas administrativas. Você clica nela, a ferramenta que nós vamos estar usando para otimizar o sistema é essa aqui, desfragmentador do sistema, ele vai desfragmentar e otimizar as ferramentas. Bem, o que faz essa ferramenta? Lembrando que fragmentar é espalhar e bagunçar, e desfragmentar é juntar, corrigir, otimizar. Beleza pessoal? Então, suposto que o seu computador está fragmentado, o seu sistema está fragmentado, os arquivos estão tudo bagunçados. Arquivo de um programa em uma pasta, drives de um programa em outra pasta, então fica aquela bagunça, fica tudo arquivo em um lugar, arquivo em outro, então por isso que fica lento. Quando você vai abrir um programa, até o programa achar os drives, os arquivos daquele programa, por isso que demora. E na desfragmentação, ele a junta, organiza todos os arquivos, pasta por pasta, programa por programa, drive por drive, tudo organizadinho. Então, por isso que o sistema fica otimizado, fica melhor, mais rápido e com mais eficiência. Lembrando que aqui é mais uma ferramenta, não basta configurar só uma ferramenta para que o sistema fica totalmente otimizado, fica mais rápido, você tem que aprender a configurar todo o seu sistema, né? E para isso, você vai assistindo meus vídeos do YouTube e vai aprendendo um pouco mais. Beleza, vamos abrir aqui esse desfragmentador e vamos aprender como faz. Aqui já abriu uma nova janela, que vai nos guiar nessa otimização. Vamos ler aqui antes? Você pode otimizar suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência, ou analisá-las para saber se precisam ser otimizados. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao seu computador são mostradas. Aqui eu tenho três unidades, né? Que é o disco C, onde fica o sistema operacional Windows, o disco D, onde se encontram algumas pastas de arquivos, de documentos, de vídeos, de fotos, alguma coisa assim. Aqui tem um outro disco, uma outra unidade, onde se encontra mais alguns programas, alguns arquivos, alguma coisa assim. Pessoal, como eu disse, eu fragmentei o meu sistema de propósito, né? Para já fazer na prática, vou mostrar na prática, esse vídeo. Bem, esse disco C aqui, eu já fiz a análise, ele está 2%, esse disco dele está totalmente desfragmentado, está 0%, e esse terceiro aqui está 4%. Para você estar fazendo a análise num disco, basta você clicar no disco, né? E vir e analisar. Após a análise terminar, ele vai mostrar a quantidade que ele está fragmentado. Esse aqui está 2, esse aqui está 4. Aí vamos supor que você terminou, fez esse aqui. Clicou nesse, colocou para fazer a análise e apareceu, depois que terminou, 2%. Você vem e coloca para otimizar. Depois que você coloca para otimizar, você já pode fechar e vai fazer a otimização silenciosa. Você pode usar os programas normalmente. Assim que terminar a otimização, ele vai te avisar, você só fecha e pronto. Quando terminar o outro, você vem, clica nesse, faz a análise, vê quando que ele está fragmentado, coloca para otimizar. Você pode fechar aqui enquanto é para otimização. Depois que ele terminar, ele vem e te mostra, é fecha. Passa para ele, faz a análise e depois que terminar lá, análise, vê quanto está fragmentado, coloca para otimizar, pode fechar e ver se os programas normalmente. Mas essa, pessoal, é a forma manual de fazer. É tipo assim, vamos supor, eu clico no programa, vamos supor que esse aqui está 0%, não sei se ele está fragmentado, você vem e analisa, né? Depois vê quanto está por cento. Isso é a forma manual. Eu vou ensinar para vocês, talvez você não quer ter essa preocupação, né? Tal, de ficar toda vez abrindo isso aqui para otimizar a análise. Então, eu vou ensinar para vocês como é que vocês colocam em automático, né? Você vem e clica aqui em alterar configurações, ela vai abrir uma nova janelinha aqui, né? E tal. E vai te mostrar, ou vai te guiar, como você pode colocar o seu desfragmentador para fazer a análise e desfragmentar o seu sistema automaticamente. Ó, agendamento de otimização. Executar seguindo um agendamento recomendado? Sim, você está desmarcado aqui, você vem e marca. Frequência. Eu coloco o meu aqui diariamente, porque eu utilizo muito no computador, mas se você usa pouco por semana, você pode colocar semanalmente, se você quiser. Se você usa pouco por mês, você pode colocar mensalmente, né? Eu coloco diariamente, porque eu uso todo dia. E o bom é que todo dia eu pego o meu computador zeradinho e otimizado, né? É... meio esquisito. Aqui, ó. Notificar-me se três execuções consecutivas agendadas não forem realizadas. Pode marcar também. Você marca aí tudo que for, né? Recomendado. Lembrando que... No Windows 7 aí, ou no Windows 8 também, tem aí o horário, né? Tem vários, você clica aí e também você vê o horário. Você pode agendar aí. Aqui no Windows 10 não tem isso, né? Tal. Mas no Windows 7 tem essa função de horário. Você pode clicar e ver o horário. E melhor, né? É pra você. Se você... Eu aconselho você colocar para desfragmentar num horário que você não esteja usando o seu computador, seu... Seu notebook, né? É... Uns, por... Umas três horas da manhã, quatro horas, se você não usar o seu computador no seu horário, tal. E você coloca a agenda aí, beleza. Você, quando você for dormir, ou você for desligar o computador, você desliga normalmente, né? Tal. Fecha a tampa, tira da energia e beleza. O computador é inteligente. Quando chegar naquele horário, ele vai fazer a desfragmentação, a otimização silenciosamente. Ele não vai ligar a tela do seu visor, não vai ligar as luzes da bateria. Ele vai fazer a otimização automática. E beleza. E a vantagem é que no outro dia você vai pegar o seu computador otimizado e desfragmentado. Beleza, pessoal. Aqui, ó. Unidades. Você pode estar escolhendo qual unidade você vai otimizar. Aqui, tá tudo selecionado, né? Mas, se você quiser marcar só uma, vamos pro AD, fica só AD. Você vem e dá o OK aqui. Agora, se você quer marcar todas, você vem aqui e selecionar tudo. Tá vendo? Você só clica aqui nessa caixinha de cima aqui, ó. Clicou uma vez, marcou tudo. Aí, você vem aqui e marca isso aqui. É otimizar automaticamente novos unidades. Talvez vai estar desmarcado. Você marca aqui. Dá um OK. Vem cá, dá um outro OK. Aí, o que que acontece? O seu computador está agendado pra otimizar e desfragmentar automaticamente. Você não precisa fazer mais nada, pessoal. Só se você quiser depois, né? Tá entrando de novo na configurações e mudando o agendamento, o horário, né? Isso aí depende de você. Mas, se você agendou e tal, não é só uma vez o agendamento, é sempre. Sempre o seu computador vai estar sendo otimizado e desfragmentado naquele horário que você marcou. Se não tem horário, ele vai sempre estar otimizado. Aí, você vem, né? Terminou. Fecha aqui, beleza. Aí, vai fazer automaticamente. Né? É isso, pessoal. A aula de hoje, espero que tenha sido muito proveitosa pra cada um de vocês. Vai praticando. Lembrando que é sempre bom estar com o sistema configurado. Pra não correr risco de vírus, ou de hackers, ou de algum problema no seu computador, né? Então, é isso, pessoal. Vá assistindo meus vídeos do YouTube. Dá um joinha pra nós aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.